Bem Galera agora sim continuamos começamos aqui mais um vídeo no canal o final da liga alemã segunda divisão acho que é a segunda divisão estou enganado estamos já na reta final já que a próxima liga é uma só ele é curtinho essa liga que eu estou vendo ali porque são três ligas em uma então galera lembra do seu comentário compartilhar o vídeo no canal eu já vi que ali da liga esta da da Arábia vai ser uma única liga então acho que vai ser até rápido então lembra do seu like como falei comentário e compartilhar o vídeo lembrando que vou gravar dois vídeos na sequência para vocês ficarem já espertinhos espertinhos maravilhoso dia para disfrutar do melhor futebol e com vocês se faz perfeita a jornada bem-vindos sean a um partido que nos chama muito a atenção o clima nos está recebendo com toda a sua qualidade nesta cabina estamos mario quentes e fernando palomo é um partido que promete esta liga que continua será genial marito e é verdade que estou um pouco ansioso por ver todos os equipos ojalá que nos den um bom espetáculo eu digo a mesma coisa hein rapaz agora deixa o like seu comentário compartilhar o vídeo ajuda bastante o canal lembrando estou falando da liga alemã se eu não me engano na segunda divisão aqui temos os titulares do conjunto de casa veamos esta formação que ilusiona com um partido interessante 4-5-1 que pode conformar muitas outras variáveis mas em princípio um partido a ser ganado por isto se o querem fazer desde a mitad do campo tudo parece indicar que este equipo não somente não vai ceder terreno mas também vai avançar sobre seu rival para tratar de ahogá-lo com rigor constante não sei se o equipo rival pode chegar a saber mas este equipo pressiona e busca o erro de encontrar 3-4-3 esse ai hein 3 defesa 4 no meio 3 foi 3 amor 4 no meio 2 no meio 3 o que nós mesmos. Se vem e não deixa de avançar. Há um rebote claro. Uuuh, quase. Aí se vem e se se anima no clava. Se queda com o balão de novo em sua própria área. Se lhe foi o balão, assim nemás. Valiosíssima intercepção de pelota. Câmbia a posição da pelota. Até cá chegou a coisa para o rival. E chegam a apurar este jogador. Olha como segue com a pelota atada. E a defensa ha logrado neutralizar este ataque. Que não se lhe olhe a pelota. Que não se lhe olhe a pelota. E aí vai sair com a chimbomba amarejada. Sim, senhor. E olha como se vê o garoto atacando E pega com um tubo Gol, gol E já caiu o primeiro, ladies and gentlemen E a verdade é que o tiro não foi com o Modemo ali Que era muito perigoso, mas era complicado Ele pega no primeiro palo, muito perto do palo O arquero que estava cobrindo bem, o arco não chega E aí se meteu na perna Eu me engolhei e estava cobrindo lá do outro lado, né? Também, né? Tem isso 1 a 0 para a visita Maximilian Tier Fez o gol Até o momento Lembra do like, galera, comentar e compartilhar o vídeo Mais no canal Lembrando Discord está na descrição Epa, falta Giz Epa, falta Giz É possível empatar, galera É possível empatar, galera Olha de novo no replay Bom, senhores, a verdade Que a categoria para pegarle esta pelota Este tiro livre O jogador Ha sido impresionante Solamente pensou em que passar a la barrera E já levantou os braços Porque foi um lindo gol Há tablas no marcador Uno para cada um O que estará passando por la mente este mano a mano Que virada Tiverada espetacular O partido por agora 2 a 1 Palacios O botão do gol Bom, senhores, a verdade Lembra, galera, do like, hein? Ajuda bastante. Estou me seguindo em todas as... Estou me seguindo no canal, lá, secundário, no Instagram. Esta pode ser boa para a contra. E aqui no canal. Há recuperado a posição do balão grande defesa para evitar a contra. E também no canal Planeta Games. Vamos participar de um sorteio em breve. Seve o sapatazo. Giganteca tajada. Um sorteio lá no canal Planeta Games em breve em dezembro. Só posso adiantar uma coisa. Você... Surpresa. Lembra, ajuda, ajuda muito com o like. E aí, que... Meus likes como mínimo peso, galera. É uma virada de dois gols. Vamos na frente. Este de delicado não tira nada, hein? Le pegou um sapatazo impressionante, hein? Assim, ele arranca a cabeça do arquero. E aí, que... Vamos lá, 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 vamos lá. A verdade é que a posição da pelota É totalmente loucada Eu te digo, Fernando, que o estão fazendo muito bem E isso deixa explicado o porquê O porquê vão ganhar Se lhe foi o balão, assim mais Han feito bem para quedarse de novo com a pelota em seu campo Rápido a modificar a ideia, a pressionar para recuperar Aí supera seu marcador Galera, esse chutão era para tecer um golaço, hein? Os de casa começaram perdendo De um a zero E foram lá e buscaram um empate E depois viraram É incrível, galera Há bem, aí queda a mocha Já está, se acabou a primeira parte A descansar agora, estirar um pouco as pernitas 3 a 1 o partido Hoje não está no estado, mas nem perto da sua melhor versão Mario Alberto Você pode explicar porquê baixa tanto seu rendimento? Vai ter que seguir tentando, hein? Porque a verdade é que hoje não está saindo nada Lo há tentado, mas com escasa fortuna E aí está começando assim, olha E aí está começando assim, mas perdeu a bola e foi lá e meteu no gol Foi aí, ó Foi 1 a 0 E aí veio o empate Depois ele pegou a bola do cara lá e foi lá e roubou e chutou Depois ele pegou de novo, chutou e... Um misto e para fora Olha isso, olha Olha isso, olha Ahi Tiretos! Que maneira de aprovechar a velocidade! Se descolgaram maravilhosamente e terminaram esta... Aí supera seu marcador! O sapatazzo arriba! E sim, às vezes a potência é importante, mas a precisão é melhor! Então esse foi o lance galera! No primeiro tempo aí está! Após bola! Bastante! E vamos para o segundo tempo! Começa a segunda parte do partido e nos colocamos nas pilas! Só tem a uma para vencer! E aí ela tem! Perde a pelota e regalou uma grande ocasião! Atentos! Que aí tem chance! Atentos! Que é a jogada, segue tapada o no arquero! Finalmente, se há terminado o perigo com o que prometeu! A ver Marito Se foi cerca esta pelota E se animou Ele pegou de uma distância Considerável Mas se foi por cima do travese Decide jogar em corte o corner Necesita companhia O presionam Cuidado con este E pode ser E o deixaram passar Gool Pode ser o arranque da reação Estão se metendo de novo no partido A verdade é que em um partido como este Que se defendia mais que os que atacavam E encontram um gol É milagroso 3 a 2 em la pizarra de valla Festival de gol E a pelota Aqui lhe queda Parece que é confundido Os colores de la camiseta Han perdido la chimpomba No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival Excelente como tapa Se ha metido bien en el passe Recupera posicion Otra vez quedamos pagando Que se pode ser con ele Que se pode ser con ele Paso cerca Pero se ha quedado lejos El sueño de ampliar el marcador Con lo fácil que estaba Y fañan en el último momento Es increíble Guau Galera É incrível Deixa eu fazer o segundo Con ele De outro Tenta manter Desculpa galera Tô com uma alergia Ou gripe Eu não sei galera Tô com um monte de doce Onde quando gravei Gravei Grande acción Para que su equipo Se quede con la pelota No me senti assim Outro gol Mas resultado Cómodo para ellos É que se juega mejor Con dos goles de diferença E no lo van alcanzar Fernando Se les escapó Se les escapó E encima Termina en gol La jugada Se não tá falhando Se não tá falhando Minha memória São dois gols dele Galera A este ritmo Van a marcar Todavia mais goles Nos ponemos 4 a 2 Llega e se queda Con la pelota Sigue con la pelota Se les acaba De ir Una ocasión Maravillosa Para acercarse En el marcador La verdad Que estuvieron Bien cerquita De lograrlo Pero Esa pelota No quiso entrar Ai 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 Olha onde Ela passou Han regalado La pelota Ahí se queda Con la pelota A ver Si pueden Hacer algo Con ella Fácil Se quitó La marca Se luce El arquero Frente A los suyos Claro Bien Por el arquero Coincido Con vos Van a mover El banco De suplente Para un cambio O seu grau Galera O outro jogo Que falta Dessa liga Para terminar Ainda hoje Depois Eu gravo Uma dessa liga Contra Da liga Da Arábia Depois Da Arábia Saudita Gravo Amanhã Controla Me desmutei Sem querer O microfone Saiu sem querer O gajo Desculpa Cadere O chile Só para falar Que desmutei De novo Ai Ai Tiro De esquina Al centro Del área O que pode ser Uy Casi Que goleirão Ai Toca La pelota Com as mãos Falta Ai Tiene la pelota Todita Pode ser Una buena Prepara A garganta Enorme Esse arquero Que é O hombre De ule Senhores Este arquero Se tenía Reservado Lo mejor Para el final Tiene la pelota Esa chuta De volta Y Pum Para dentro Se viene Un jugador De recambio De la cancha Con esto Quieren levantar El marcador Va la pelota Desde el córner A la olla Grón Acción Para recuperar La pelota En su área Atentos Que hay chances De contraataque Gente En el fútbol Hay que defender También Si no bajan Van a fusilar Al arquero Acá nomás Mario Me siento Engañado Después de una Contra Maravillosa Lo terminan Así Horrible Fijate Los compañeros Y fijate El público Yo creo Que oportunidades Se le van A seguir Presentando Pero Tienen que Terminarlo Bien Galera Que que foi Vamos ver o chame Lembra do like Galera Comentario Vou tirar o vídeo Se você não se cana Lembrando Desculpa Que eu tenho Uma gripe Tenho que gravar Para vocês Se não Alcanço O vídeo Que está saindo Tem que estar Pelo menos Dois A três Dias De atraso Porque eu não posso Atrasar Os vídeos Mas tem que estar Pelo menos Adiantado De dois a quatro Dias Tem que estar adiantado E ainda tem Uma semana De antecipação De dois a quatro De dois a quatro 6 a 4 para que nos digam quanto le suma Se viene el gol atento GOOOOOOOL PERO QUE DIGO GOLFON GOLAZO Ele fez mal Ele estava defendendo mal E aqui vemos de novo como logra vencer ao defensor La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima e esa pelota que termina en gol É galera 5 a 2 La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar Señoras y señores en 2 minutos se termina todo El arquero que apenas se le acompaña con la mirada Si, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez Le acaban de sumar 4 minutos al juego Impresionante, no? Alta la presión del rival Recuperan el balón algo, pueden hacer Atentos que ahí tiene chance El arqueiro y el palo Le saca pintura el traveseño 2 tiros en la travese sim um equipe um equipe que foi um nível muito alto o resultado mais que justo porque essa diferença Esses gols, assim os demuestra, realmente foram os únicos que tiveram dentro da cancha. Você pode ter um melhor partido de futebol que o que deixou este chico hoje. É impressionante o que ele jogou, de as figuras do campo. E o bem que ele está fazendo, hein? Hoje marcou dois gols e o equipe ganou. Correto, eu não me enganei mesmo, galera. Não me enganei dois gols do Palácio. E ele pega com um tubo. Gol, gol! Ele já caiu, ele já caiu. Não foi o primeiro gol em contra do meu time. Então aí veio... O meu time sempre são os de casa, galera. Por isso eu digo sempre isso. Então é... A virada. Estão chegando os gols, a Cántaro. Que partida se está jogando. Siga com a pelota. Bum! Saiu o disparo, mas se escapa. Se lhe foi um pouquinho a mão, a intenção era boa. Seve o zapato. Giganteca tajada. Que maneira de aprovechar a velocidade. Se descolgaron maravilhosamente e terminaron. Aí supera o marcador. O zapato arriba. Sim, sim, às vezes a potência é importante, mas a precisão é melhor. Cuidado, Correto, pode ser. E o deixaram passar. Gol! Pode ser o arranque da reação. Pasou cerca, mas se foi longe o sonho de ampliar o marcador. Com o fácil que estava, e façam... E o disparo! Gol! Outro gol, mano! Siga com a pelota. Se les acaba de ir a uma ocasião maravilhosa para acercarse no marcador. A verdade é que estivou bem perto do... Fácil, se quitou a marca. Se lhe o arquero frente ao seu, claro. Bem por o arquero. Coincido com você, Fernando. E a uma ocasião maravilhosa para acercarse no marcador. E a uma ocasião maravilhosa para acercarse no marcador. E a uma ocasião maravilhosa para acercarse no marcador. E a uma ocasião maravilhosa para acercarse no marcador. E a uma ocasião maravilhosa para acercarse no marcador. E a uma ocasião maravilhosa para acercarse no marcador. E olha aqui. Galera Lembrando O vídeo foi gravado com amor Para vocês Desculpa aí Saiu de novo Então esse foi o jogo de hoje De manhã Olha amanhã que eu vou mostrar É galera Esse foi o jogo de amanhã Lembra do like seu comentário Compartilhar o vídeo no meu canal Lembrando Estamos juntos no canal Vou acompanhá-los Com mais futebol Amanhã No mesmo horário de sempre Às quatro da tarde Um abraço para todos vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui